E fala galera, Xerbinara trazendo mais um vídeo pra vocês do nosso bordo rumo ao estrelato com o goleirão Lucas. Então, brincada, peço o ajuda de todos vocês para o batalhão da meta de 5 mil likes. Mano, seguinte, vai começar a partida aqui. Hoje vamos estar jogando contra o Shakhtar Donetsk, velho. E vocês estão ligados, né, que a gente chegou no Barça e não faz tanto tempo. Porém, chegamos pra fazer a diferença aqui do clube. Espero que assim seja, né. E o Barça tá vivendo uma má fase, por incrível que parece, acho que já tem... No mínimo, no mínimo, umas 5 partidas sem vitória, por aí. E o bagulho tá ficando tenso, hein. Vamos tentar aí reconstruir o nosso querido Barcelona e voltar ao top 1. Epa, olha a oportunidade, eita senhora. Pensei que ia ser gol aqui já, mas infelizmente não deu, hein. Eu não sei mesmo, sério, 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 sério. Eu não sei o que tá rolando aqui com o time. Velho do céu, olha o perigo lá pra mim. Nossa senhora, salvamos bem. Vem cá, ufa. Pensei que a gente ia tomar gol, molecada. Vamos ficar esperto aí, time. Vamos, time, pra frente. Velho, o que que tá rolando aqui hoje? Vai acabar a partida, empate. Acabou. Terminamos empate, mano. Infelizmente, né. E, mas é, mais uma vez, 100 vitórias aqui pro nosso querido Barcelona. Tá ficando osso, mano. Velho, se liga só como tá o grupo. Tamo aqui em segundo lugar com 5 pontos. A gente tem que classificar pra Champions, hein. Lembrando que o objetivo nessa temporada é a Tríplice-Coroa. Pessoas, hoje é mais uma partida pela La Liga. Dessa vez versus Vila Real, né. E tomara que hoje seja um dia feliz para a torcida do Barcelona. Seja o dia que voltaremos a marcar gols, porque o negócio tá feio. Mas, pelo menos, a gente tá empatando muito, que é ruim. É péssimo. Mas, pelo menos, poderia ser pior. A gente não tá perdendo, né. Tem isso ainda. Ah, não, velho. Olha o perigo. Lá vem. Olha aí, ó. Tava impedido. Esse aí, juizão ligeiro no lance, né. Sem injustiça, aí sim. Mano do céu. Olha o perigo aqui. De novo, velho. Tô vendo que os caras estão sempre vindo. O Barça não ataca. Ah, não. Jogada bugada. Não, mano. Levamos o gol na jogada bugada, velho. Gente, essa jogada é terrível. Vocês estão ligados aí quem joga? O boneco sai que nem louco. Você tem que tentar evitar puxar pra trás aí. Não correr, nem apertar a X e tentar pegar, tipo assim, bem de perto. Porque, mano do céu, é toda vez o goleiro cai, velho. Eu já tô ficando grilado com isso. Ai, meu Deus. Tem vezes que eu ainda consigo pegar, né. Mano do céu. Pelo jeito aqui, vamos perder. O engraçado é que eu tava falando, né. Tipo, tá ruim? Tá. Mas poderia tá pior. Com derrota a gente vai e perde, né. Ô, boca, né. Parece que eu fiz uma maldição aqui do time. Mas vamos desistir não, mano. Eu acredito ir no potencial do Barcelona. Carinhas, vamos ter um joguinho aqui agora. Aqueles jogos lindos. Que é rivalidade, pá. E vamos ver contra quem. Será que eu até esqueci de ver. Pessoas. Ó, o espanhol. Parece que tem um clássico Barcelona e espanhol. E eu só acho que o Barsita vai jogar um pouquinho melhor. Se bem que a gente tá numa fase tão ruim que eu não posso afirmar isso, né, molecada. Eu posso mesmo. Ih, velho. O bagulho tá tenso. Eu acho que esse gol que a gente tomou no jogo passado foi o segundo gol que a gente levou aqui pelo Barça, né. Vamos lá. Eu acho que a crise pegou todo mundo. Mano do céu. O que que você tá fazendo, meu brother? O que que é isso? O que que esse cara tá fazendo? Meu Deus do céu. Olha o perigo aqui. Tá doido. Quase não. Tá louco. Nossa senhora. Tô pistola com essa reaçãozinha aqui no final. E mais um empate pra conta. Amigos, hoje vamos estar jogando mais uma partida pela La Liga. Olha que legal. E, gente, a gente tava bem na La Liga, né. Agora certeza que já tamo bem mais embaixo. Eu não quero nem ver pra não ficar triste antes da hora, né. Mas a vida é essa. Vamos ver se hoje, mano, se hoje essa reação do Barça tá osso. Que isso, velho. Olha só. É só reação aos caras que vem. Não, vai pegar aqui não. Sai. É só ataque da equipe adversária, mano. Eu não sei o que que tá acontecendo, velho. O Barcelona travou, mano. Sério, tá até esquisito, velho, ver isso. Caramba, velho. Vai acabar o jogo. Faz um gol aí, galera. Faz um gol. Aí, vai acabar o jogo. Meu Deus do céu. Vai, faz um gol, gente. Pelo amor de Deus. Eu acredito em você. Ah, não acredito em nada. Mais um empate, cara. Versus o Málaga. Mano do céu. O que que tá acontecendo? Gente, hoje Shakhtar Donetsk versus Barcelona. E precisamos de um resultadinho da hora aqui também, né? Porque com essa crise a gente não tá ganhando nada. E fase de grupo, mano, a gente tem que ganhar. Porque se a gente conseguir pelo menos ir pro mata-mata, eu tento conseguir aí o empate na partida. Aí vai pra penalidade, né? Aí penalidade os caras metem gol. Nem mazinho e capitão aqui hoje, hein? Mas se a gente não conseguir nem ir pro mata-mata, não tem o que fazer, né? Porque eu posso fazer o meu máximo de não tomar gol, tá ligado? E olha lá, né? Que ultimamente tá... A crise pegou em geral. A gente vai dar um jeito, vai dar tudo certo. E só vamos. Quem confia, fala nos comentários. Ai, olha só. Não acredito que vai sair. Eu não acredito. GOOOOOOOL! Do Kane! Meu filho, esse Harry Kane é monstro, pai. Aí sim, eu tô emocionado. Eu confesso que eu tô emocionado de ter saído o gol depois de tanto tempo assim, meu irmão. Olha isso, cara. Boa, time! Velho do céu. Meu Deus, olha a complicação. 90 minutos. Vamos aguentar. Lavei o cabelo. Peguei! Não! Tira essa bola, tira essa borra, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não acredito que nos 90 minutos deixamos a vitória escorrer pelas nossas mãos, velho. Meu filho do céu. Sério mesmo, essa zica aqui tá... Tá monstruosa, pai. E nós estamos no Barça. Qual que é a lógica disso? Socorro! Ah, não, velho. Que isso? Eu devia ter... Ah, velho. Tô pistola. Mano, acabou, né? Acabou. Um a um. E eu tô chateado. Eu não vou mentir. Eu tô bem desapontado com o resultado. Eu acho que eu ainda deveria ter conseguido eu pegar aquela última bola. Eu assumo o meu erro aqui. Caras, olha só. A gente tá ficando fora. A gente tá com seis pontos, mano. A gente tá com seis pontos. A gente tem que torcer pra próxima partida o Basel perder. E a gente, no mínimo, no mínimo, empatar aí. Que a gente consegue igualar nos pontos. Carinhas. Vera Sussu Granada hoje pela La Liga. E já estamos todos aqui do time sem forças. Todos bem cabisbaixos. Porque, velho. Não adianta o que tá rolando aqui. Não tá saindo gol, caramba. Eu não sei mais o que fazer, mano. E eu só... Só resta, né? Acreditar na equipe. Velho do céu. Olha o perigo. Bola... Ah, não. E aí não, né? Se eu tomar um gol desse... Olha o ataque, filho. Será que eu vou meter um gol agora, depois de um tempinho? Vai, vai. Ah, não, velho. Tô vendo que vai miar essa jogada. Quer ver? Tô vendo que vai miar. Ih, miou. Para. Velho. Olha só. Tá vindo o contrato. Não, gente. Para ele. Para ele. Isso. Não, deixa o cara fazer nada aqui, não. Vai. Dá para o pai. Aí. Mais um empate. Vamos. Virando os reis de empate. Só temos empate. Olha o Paulo Nunes aí. Mano, sério mesmo. Nossa, o que que tá rolando de verdade, cara? Gente, mais uma Paratida versus o Sevilla pela La Liga dessa vez. E vamos lá, né? Em busca de mais um empate pelo que que tá rolando. É só isso, né, velho? Eu só vejo empate aqui do nosso clube. E eu tô pistola. Me ajuda, galera. Quero todo mundo dando sugestões aqui que a gente pode tentar fazer. Epa. Vamos lá, time. Mete um golzinho aí para nós. Ixi, parece que o goleirão lá representou. Põe para fora. Agora, vamos observar melhor. Olha só, pai. Harry Kane ali, né? É o Harry Kane como sempre nas jogadas, né? Olha só. Ixi. Ah, não. Velho do céu. Vai acabar isso aí. Acabou. 0x0 novamente, mano. Sevilla e Barça 0x0. E, cara, desse jeito a gente não vai conseguir é nada essa temporada. Ideia, molecada. Gente, hoje vamos estar jogando versus Vinfica. Lembrando que a gente precisa vencer, mano, para garantir mesmo a nossa classificação. Acho que ainda tem mais uma partida depois aqui. É essa. E tá osso. Caras, vamos lá, mano. A gente tem que vencer. Por favor, time, ajuda. Todo mundo aí aumentando hashtag, eu acredito, porque o bagulho tá foda. Caramba, mano. Olha isso. Olha o perigo vindo. E o perigo tem nome, ó. O perigo tem nome. E lá vem. Epa. Cruzou lá. Nossa senhora. Ainda peguei, mano. Nossa senhora. Essa aqui foi hard treta. Olha o Jovic ali, ó. É o Jovic. Quase meteu um golzinho. Quero até ver aqui, ó. Olha isso, mano. A gente tá tendo trabalho com os times que não possam, velho. Olha lá. Na hora H dependemos. Essa aqui foi fucking hard treta, mano. Vamos ficar de olho aqui. Tentar pegar essa bola aqui. Se perder, a gente tá eliminado. A verdade é essa. Vamos. Vai. Sai, tio. Caramba, velho. Primeiro tempo. Tá indo pro buraco já. Eu não acredito que os caras vão fazer outro ataque aqui. Opa. Olha o perigo. Nossa. Que defesa. Mandamos bem. Finalzinho aqui do primeiro tempo. Quase tudo dá ruim, molecada. Cê é louco, pai. Vamos lá, Lulucão. Aí, ó. Tá compenetrado no jogo de hoje. Mas o ataque tem que fazer a sua parte. Velho. Não acredito lá, baby. Aí, ó. Conseguimos. Viu, meu? Vamos, time. Bora. Ah, mano. Empatou de novo. E eu não sei como ficou. Eu acho que a gente igualou nos pontos. Tem que ver a questão de saldo de gol. Essas paradas, né, velho? Olha só. Estamos em segundo. Estamos classificando. Mas a próxima, dependendo, a gente pode rodar, velho. Carinhas. Vocês viram que foi tenso hoje, né? E eu espero contar com o apoio de vocês aí para que possamos reerguer a equipe do Barcelona. Então, bora bater a meta de 5 mil likes para voltar logo no próximo episódio. Tamo junto. Até a próxima, molecada. E eu fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri